Essa é a professora e pesquisadora Dolores Aronovich Agüero, que talvez você conheça como Lola Aronovich. Lola se tornou conhecida pelos textos de seu blog, o Escreva Lola Escreva, iniciado em 2008. Mas muito antes do blog, a Lola já era dona de uma considerável produção acadêmica, sempre focada em literatura inglesa, cinema e questões de gênero. Aqui, Lola aparece na Câmara dos Deputados, em junho de 2018. Naquela ocasião, a casa discutia a Lei Lola, que tinha acabado de ser sancionada pelo então presidente Michel Temer. A Lei Lola determina que a propagação de conteúdo misógino na internet seja investigada pela Polícia Federal. Misoginia é ódio, é aversão às mulheres e ao feminino. Quando noticiou a chegada da Lei Lola, a TV Câmara se permitiu citar um exemplo das barbaridades que a misoginia pode fazer. O tema foi debatido essa semana em audiência pública aqui na Câmara, com a presença da escritora Lola Aronovich, que dá nome à lei. O site Rio de Nojeira, que ainda está no ar, ensina como misturar produtos químicos para produzir ácido para ser jogado em mulheres feministas. Em outra publicação, diz que mulheres gordas deveriam simplesmente se matar. Antes de ter uma lei batizada em nome da sua luta, Lola passou anos enfrentando a misoginia. Nessa entrevista concedida à jornalista Nair Rabelo, na Universidade de Brasília, Lola chega a dizer que se acostumou com a presença de ameaças de morte na rotina dela. A perseguição veio junto com o sucesso do blog e com a visibilidade que ela deu à causa feminista. Mas, então, isso aí não me afeta em nada. Esse tipo de, né, me chamar de gorda, eu sou gorda, dane-se, né? Então, isso aí não me afeta em absolutamente nada. Mas ameaça de morte e de estupro e de atentado à bomba e coisas assim é diferente, né? Então, essas coisas são ameaças também a meu marido, né? A minha mãe, que é uma senhora de 83 anos, né? Isso perturba um pouco, mas já faz tanto tempo pra mim, né? Faz uns sete anos, pelo menos, que eu convivo com esse tipo de ameaças de morte que a gente se acostuma, realmente, né? Isso aqui pode dar uma ideia do esforço que os misóginos fazem pra perseguir Lola e a família dela. Temos que chutar onde dói, já estou agilizando... Que nome, hein? Será um site que vai defender a descriminalização da pedofilia e baixar a menoridade pra oito anos de idade. Terão vários argumentos bizarros citando o Islã, o E. Vou jogar tudo isso em cima do marido... Caramba, hein? Credo. Ou seja, os caras se propõem até a criar um site pra sustentar uma calúnia contra o marido dela. Isso fora as ameaças diárias de morte e estupro que simplesmente não merecem a leitura em voz alta. Todas essas coisas obrigaram Lola a registrar ao menos 11 boletins de ocorrência. Em muitas ocasiões, ela percebeu a falta de atendimento especializado nas delegacias pra casos como o dela. Pelo menos, a lei Lola, sancionada no ano passado, é um passo na direção certa. Foi muito difícil, inclusive, saber onde fazer o berró, porque, pelo menos no Ceará, não tem delegacia de crimes cibernéticos. Em muitos estados do Brasil tem, mas ainda assim não é uma delegacia... É uma delegacia, desculpa dizer, né, mas um pouco mais patrimonial, que ainda tá lidando muito com fraude de cartão de crédito, sabe? Fraude de senha, essas coisas, que não tô dizendo que não são importantes. Óbvio que são, mas você tem todo um nicho, né, que é ataques misóginos, né, contra mulheres e contra negros e contra LGBT e tal. No dia 10 de maio de 2018, a Polícia Federal anunciava a Operação Bravata. 60 agentes cumpriram oito mandados de busca e apreensão em Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Santa Maria e Vila Velha. As acusações eram tão pesadas quanto variadas. Associação criminosa, ameaça, racismo, incitação ao crime e até terrorismo. As pessoas presas na operação atuavam em fóruns anônimos, os chamados chans. Entre os presos na Operação Bravata estavam alguns dos autores das ameaças contra Lola. Na ocasião, ela escreveu no blog. É uma sensação de alívio indescritível. Eu não havia perdido a esperança totalmente. Dependia do dia, mas costumo ser uma otimista incorrigível. Mas é que foram cinco anos de total impunidade. E cinco anos de ataques sem parar é muita, muita coisa. A Operação Bravata tem um lugar na história da internet brasileira justamente por passar a mensagem de que nem o anonimato e nem a impunidade estão garantidos. Como fez questão de deixar claro o delegado Flávio Sete, que foi o responsável pela operação. As pessoas vão sim responder por todos os atos que praticam na internet. Por as opiniões, o que é dito na internet tem que ser muito pensado, porque isso pode configurar a prática de crime. E o próprio fato desse crime ter sido praticado, ser divulgado pela internet, se trata de um agravante. Ou seja, é muito mais grave uma pessoa chegar e fazer uma postagem na internet com conteúdo racista, por exemplo, do que ela pegar numa roda de amigos e fazer um comentário ou dizer exatamente a mesma coisa que ela disse na internet. Quando a Operação Bravata foi deflagrada, Lola já conhecia os chãs bem o suficiente. O vínculo entre esses fóruns e atos de terrorismo já tinha sido constatado por ela anos antes. O lema deles, quando um deles fala que quer se matar, que quer se suicidar, é leve a escória junto. Ou seja, não se mate sem antes ir numa palestra feminista, ir numa parada do orgulho gay, ir numa marcha das mulheres negras. Aí sim, mate o máximo de pessoas possíveis e depois você se mata. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é esse público que está querendo andar armado. Essa é Angela Nagel. Ela é autora desse livro aqui. Kill All Normies. Aqui, Nagel aponta quais são as características que identificam a cultura dos chãs e mostra que há vínculos inegáveis entre o que acontece no subterrâneo desses fóruns e o que acontece na superfície da política. Para ela, tudo começa com a sensação que esses homens brancos têm de que perderam poder. Essa sensação é generalizada entre os membros dessa cultura. Chander são homens brancos e héteros que cresceram com a promessa de que teriam dinheiro, sucesso, mulheres. Mas eles crescem sem conseguir nada disso. Nem o dinheiro, nem o sucesso e nem as mulheres. Mulheres que eles tratam como objetos. Dessa percepção de que perder o poder, o homem branco, hétero e frustrado cria um discurso de vitimização. Em seu livro, Nagel mostra que essa cultura masculina, branca, branca e emburrada nasce nos chãs e se manifesta na política em larga escala. Quando o México envia as pessoas, eles não enviam o seu melhor, eles não enviam você, eles não enviam você. Eles enviam pessoas que têm muitos problemas e eles traziam esses problemas com nós. Eles traziam drogas, eles traziam crime, eles são rapistas e alguns, eu assume, são boas pessoas. Donald Trump só pode dizer uma coisa hedionda dessas porque os chãs abriram caminho, abriram espaço na cultura para que uma declaração dessas seja tolerada. Em boa medida, as percepções de Nagel e de Lola sobre a cultura dos chãs se encontram e se complementam. Num artigo recente publicado no UOL, Lola reforça a ideia de Nagel de que esses fóruns reúnem homens brancos e héteros em torno de suas próprias frustrações, em torno de suas tendências vitimizadoras. A Lola escreve... Eles acham que vivemos um matriarcado que escraviza homens, onde 20% dos homens têm acesso a 80% das mulheres. A verdadeira vítima no mundo, e das mulheres, que para eles são super interesseiras, seria o homem branco e hétero, que eles dividem entre alfa e beta. Os alfas se dão bem e os betas são os virjões ou incels, celibatários involuntários. A frustração dos betas e incels se manifesta em casos de política e também de polícia. Lola não teve medo. É porque ela não teve medo que o Brasil começou a tomar mais cuidado com essa cultura tão tóxica. Às vezes, pode parecer que os chãs chegaram ao poder. Mas se for esse o caso, a gente pode encontrar alguma esperança na Lola. Então, você não pode se deixar bater por esse tipo de gente. Essas pessoas que só querem ódio. Senão, você cai na onda deles e muda de lado. Não muda de lado, mas você começa a ficar muito deprê. E eu acho que o máximo possível tem que levar as coisas com humor, com ânimo, com otimismo. Porque eu acho que dá para mudar o mundo. E é isso que a gente vem tentando fazer, mudar o mundo. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Muito obrigado, Cássio. Muito obrigado, Daniel, que aparece aí com o filhinho dele, de dois anos. Muito obrigado, Tiago e Franciele. Franciele, o Tiago pede para dizer que gosta muito de você e que é muito grato por ter você do lado dele. Muito obrigado, Mayara e Jorge. O Jorge que faz aniversário nesse 2 de abril de 2019. A Mayara escreve que deseja de todo o coração, que a vida traga muitos outros anos juntos e que conhecer o Jorge foi uma das melhores coisas que já aconteceu para ela. Diz a Mayara que ela não poderia querer um companheiro mais humano, mais amigo e mais amoroso que o Jorge. E aí ela finaliza, hein? Jorge, te amo muito e te admiro ainda mais. Meu amor sempre crescente segue cabendo naquele breve espaço de beijar. Feliz aniversário. Feliz aniversário.